Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem. Vídeo rápido com as últimas novidades e também detalhes sobre o evento de verão. A gente deve estar recebendo o evento de verão sendo oficialmente anunciado na próxima terça-feira, dia 4 de julho, ou seja, daqui a três dias. E essa picareta aqui está confirmada, possivelmente vai ser uma das recompensas grátis. Até o momento a gente sabe, mochila e picareta. Essa é a gameplay com a picareta, definitivamente um ótimo item grátis, principalmente fazendo parte do evento de verão. Lembrando que você recebe, além das recompensas grátis do evento de verão, mais uma pontuação em XP. Esse item aqui, estão me perguntando, chegou com o último update, mas não está liberado ainda. Como ele funciona? Possivelmente como um cura-cura, só que dessa vez com o efeito do slap. E um detalhe também, possivelmente, é um item do evento de verão. Ou seja, deve estar sendo liberado pra gente terça-feira junto com o anúncio oficial do evento. Essa é uma das telas de carregamento do 14 dias de verão, possivelmente uma das recompensas que você vai ganhar, completando todos os desafios. A Epic Games ontem lançou uma nota no blog oficial deles a respeito dos ajustes feitos no Battle Royale. E eles informam, então, a espingarda presa-fiada que voltou. 9 em cada 10 paleontólogos recomendam a espingarda pesada. Eles informam, então, que essa nova espingarda está liberada dentro do Battle Royale. Você pode encontrar essa 12 em baús raros e comuns, baús holográficos, locais de pesca, e também você pode encontrar ela naqueles locais de zonas quentes, onde você tem um drone voador. E comenta aqui embaixo pra mim o que você está achando aí dessa nova espingarda liberada no jogo. Basicamente, eu adorei, está muito bom. A gente tem, então, uma 12 boa. A gente tem essa arma aqui que substitui a precisão, já que a gente não tem mais barret nem um tiro. Não é uma super arma, mas ainda assim, é a mais divertida da temporada. MK Alpha, com certeza, uma boa arma, mas a precisão, vamos combinar, né? Favorece bastante a galera do console aí com L2. Esse é o novo clube Fortnite liberado ontem à noite. Outra skin escolhida pelo criador de concepts, o Danny YouTube. Já é, sei lá, qual skin. Acho que há mais de seis skins que a Epic Games já colocou de concept dele dentro do Battle Royale. Praticamente, o cara deve estar sendo contratado pela Epic Games. Modo em primeira pessoa. Muitos estão me perguntando quando a Epic Games vai liberar esse modo. Bom, você consegue acessar o modo em primeira pessoa no modo replay fazendo uns esqueminhas. Esse daí não é um modo oficialmente em primeira pessoa, afinal vocês podem ver que a skin está um pouco bugada. Mas, basicamente, a movimentação dos braços e da arma é praticamente essa. A movimentação oficial do modo em primeira pessoa quando você habilitar ele no Battle Royale. Quando a Epic Games deve estar liberando esse modo, a gente não sabe. Já era para ter sido liberado, como vocês sabem, na temporada passada ou retrasada. Vamos ver. Mas, a princípio, é um modo que já está pronto. Modo Salve o Mundo você consegue. Modo Replay você também consegue. Vamos ver porque a Epic Games está demorando tanto para liberar esse modo oficialmente. Quem sabe para evitar bugs que podem estar acontecendo. Um novo perk vai ser liberado para a gente, talvez, durante o evento de verão. No qual você vai ter aí o perk chamado Reciclador de Pistola. Ele tem 33% de chance de retornar balas de pistola que você utiliza quando dispara. Por exemplo, se você tiver 10 balas no seu pente e utilizar esse perk, quem sabe uma, duas ou três balas desse pente vai retornar para ele. Ou seja, você não vai gastar bala enquanto atira. Talvez você tenha um bônus no atirar com as pistolas. Então, até o momento, essas são as últimas novidades e informações. Atualizações, lembrando, eventos de verão liberados oficialmente para a gente, terça-feira, dia 4, possivelmente aí por volta das 10 ou 11 horas da manhã, que é o horário da Epic Games liberar qualquer novidade no jogo. A atualização vai ter, possivelmente, uma atualização pequena de conteúdo e não massiva. Para você não perder nenhum detalhe, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!